Eu nunca fiquei com mais de quatro pessoas que estão na GK House. Calma! Ah, eu tenho que apresentar vocês, né? Não, fala só rito, né, amor? Minha vida é a flor do campo. Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou o Peixe e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Peixe ou peixinho? O que vocês preferem? Comenta aí embaixo se vocês chamam peixe de peixe ou de peixinho. É, não sei, não sei. Eu sou a peixão de peixe, o que que eu chamo? Peixinho é um pouco, mas o é o peixe. Quando eu quero conversar uma coisa séria com ele, eu falo peixe vem aqui. Agora que eu tô de boa, peixe. Ah, então é mais fofinho. É mais fofinho. O que você prefere? Coloca aí hashtag peixe. É importante, gente, porque a gente vai começar a chamar ele pelo que vocês querem. Pra virar um costume. Peixinho, peixinho também. No vídeo de hoje eu trouxe essas belíssimas pessoas aqui. Vou apresentar um por um. Mentira, vocês vão falar. Mentira, mentira. Eu sou Luísa Aparente. Eu sou Peixinha. Eu sou Clef. Eu sou Pietro. Eu sou Igui de Arara. Vocês vão ficar se apresentando. E nós somos a Genova. E a Super Poderosa. Seus Amiguinhos dos Peixinhos. Eu sou o amigo. Eu sou a Tatáxia. Eu não esqueci o nome. No vídeo de hoje a gente vai fazer um eu nunca. Mas é óbvio que talvez tenha uma polêmica aqui no meio. Não sei. Não, eu nunca é polêmico já naturalmente. É, então. Eu gosto disso. Eu vou começar falando, aí todo mundo responde, fechou? Quem é seu? Ok. Eu vou perguntar, hein? Vamos lá. Eu nunca ri tanto que fiz um pouco de xixi. Sempre. Sempre. Um, dois, três e... Volta, direto, gente. Já mexi na calça toda. Eu me já contou rindo. Não sei, fingi, a gente mijou aqui. Não, eu lembro no NR. No NR fiz realmente xixi na calça. Ele podia escorrer pela minha pépina. Que tenso. Eu já mexi. Eu acho que eu nunca. Eu já mexi. Eu nunca vomitei e tive que engolir. Eu acho que já. Ah, mas eu sou muito ruim que você... Ah, mas isso aí não é brincadeira. Tá me agofado. Tá me agofado. Eu acho que eu já. Porque, tipo, eu não podia vomitar ali. Eu tive que esse buroto, tá ligado? Não, eu não. Não, eu não. Mas peraí, eu li de novo? É? É, eu li de novo. Um, dois, três e... Nunca. Nossa, que nojo. Eu nunca fui em uma festa sem ser chamada. Um, dois, três e... Já. Ouve sempre uma mina que, tipo, assim... Eu tinha 15 anos que eu fui na festa dela de Penetra. Porque era muito normal em festa de Penetra. Festa de 15 anos. Pra... Aí a menina, tipo, ela tava falando no Twitter até hoje. E o dia que a Vandela foi na minha festa, eu barrei ela. A menina que ele supera, eu falava, gente. Qual era a festa da Vivi? Eu falei, vamos. Ela era a festa da Vivi, eu liguei. Aí eu li na festa dela. Ô, gente, eu liberei 40 pessoas na minha festa de Penetra. Ela deixou entrar. Ela deixou entrar. Meu Deus. A minha vó ainda falou assim, vai cobrar por cabeça. Eu falei, vamos embora. Caramba. Deixei todo mundo entrar. Du, mano, foi uma observação. Eu vou contar um caso pra vocês. Eu fiz uma festa de um milhão em novembro de 2018. Ela lembra tudo. Numa ilha. Na ilha dela. Na ilha dela. Foi em um milhão. Foi em um milhão. Uma menina conseguiu. Ela ficou famosa agora. Ela conseguiu ir de Penetra na minha festa da ilha. Você que eu não vou falar seu nome. Parabéns por ter conseguido. Porque eu não tive coragem nem de perguntar. Ela vai até lá. Como que ela chegou lá. No meio do mar. Fala, gente. Não, tira. Sério. Eu nunca deixei meu celular cair na privada. Já. Manda demais. Não, não. Não, não. Olha a segunda, a segunda. Já. Um, dois, três e... Eu já. Já. Sim, tava no meu bolso. Aí eu fui tirar um shot. Aí caiu. Aconteceu a mesma coisa. Eu nunca dei a mão pra pessoa errada na rua ou na casa. Calma. Calma. Vai perder a mão. Um, dois, três e... Exato. Deixa eu contar um negócio. Deixa eu contar um negócio. Já aconteceu várias vezes. Mas eu muito pequenininha. Nossa, eu muito feliz. Eu devia ter gente uns oito anos. Até menos. Aí tinha um almoço na moto com um cara. E minha mãe nessa época, ela namorava. Que era o meu padrasto e tudo mais. Namorava um cara que tinha moto. Aí eu fui correndo na moto lá. Com a moça e com ele lá. E a moça com a camisa igual da minha mãe. Tipo, parecia muito ser eles. Eu, que sou pequenininha. Ai, minha mãe. Fui correndo. Aí eu cheguei lá, subi na moto. Assim, naquela parte da doente. Aí eu subi. Aí eu olhei. Se não era onde eu saí. Eu fiquei com muita vergonha. Esse dia, assim. Ele bateu a moto do cara. Eu já achei muito carro errado. Também, já. Eu já bati na bula de uma menina aleatória. Achando que é minha amiga. Eu nunca peguei no elevador e fingi que não era eu. Já. Oh, meu Deus. E já. Ah, não parece o presente de Deus, gente. Alegria do campo. Mas eu nunca. Não faço essas coisas. Não, vai cagar. Eu nunca fiz xixi em uma piscina do lado dos meus amigos. Um, dois, três e eu já. Deixa eu contar o negócio. Outra coisa que eu vou contar. Eu te avisei no meu banheiro que você lembra. E não, eu não tava na noção dos youtubers. Posso confessar o negócio? O xixi do YouTube que eu cheguei lá. O xixi do YouTube. Lembra? A gente é impossível. A Ingrid mijou com oito pessoas indo na banheira. A Ingrid mijou. Que do oito? Mas tá, eu queria explicar. Era teste de resistência. Era um vídeo. Quem ficasse por antes me ia ganhar cinco mil reais, não era? Aí eu queria ganhar. Aí eu fiquei. Ela mijou nos adversários pra ganhar. Acho que ele ganhou foi outra pessoa. Posso admitir uma coisa, Greg? Fã. Pietro mijou só pra cima. Cina. Olha o Pietro. Nossa. Pietro do Pietro. Nossa, eu lembro que eu consegui. Nossa, eu lembro que eu consegui. Olha a cara do Greg. É o gato da água. Não, mas eu não sei. Ela falou assim, mó frio, mas é por isso mesmo. Fica quentinho lá. Ele, ó. Ele falou toda, né? O Gregor, ele falou, posso mijar aqui? Eu falei, não. Já era. Já era? Eu vou ter errado. Eu vou ter errado. Eu nunca fiquei com alguém da GK House. Eu nunca fiquei. Dois, três e... Eu já. Já. Você falou que nunca? Ah, eu não sabia. Ele falou que nunca. Você falou nunca? Já. O Gregor falou nunca? Já. Já falei o que que eu falei? Não lembro. Já. Eu falei, não sei o que eu falei. Óbvio que já era, né? Você ia falar já. Ih, caramba. Quem eu fiquei todo mundo já sabe. Gente, será que eu fiquei ou não fiquei? Não vou falar. Quem eu fiquei todo mundo já sabe. Eu nunca dei um beijo triplo. Já. Eu nunca. Eu já. A gente faz beijinha todo mundo de já, viu? Qual o que é? Olha, o Gregor. Acho que o pessoal não quer falar, mas eu acho que antes já. É, eu já. Eu nunca beijei alguém que eu não conhecia. Já. Um, dois, três e já. Tecnicamente, você não conhece pessoas. Eu conheci. Como que eu não beijou alguém que eu conheço? Você não beijou alguém que eu conheço? Tá vendo? Tá falando de alguém que deu dois papos e beijou. Já, eu já. Mas como uma Ness tem que te conheci a Ness? Ah, não é assim. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu conheci. Eu não conheci o nome, sobrenome e idade. Não. Conheci. Ah, o Gregor foi muito mais profundo, tá? Pra vocês aí. Ela faz o pano dela. Eu nunca fiquei com mais de quatro pessoas que estão na GK House. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Eu nunca. Minha vez. É a onze, né? Eu nunca tive paralisia do sono. Nossa, velho. Um, dois, três e já. Eu já. Não, não. Eu não vou querer. Eu acho que era de novo. Quando era mais nova. Graças a Deus, eu tenho mais. A gente já chorou assim. Ou, eu giro. Esses dias na quarentena. Eu giro. Eu fiquei duas horas no chão. Depois que eu fiquei mais calma. Eu ainda tava chorando. Peguei os stories. E vou gravar isso. Saiu dando esses caras. E eles falaram. O cheiro do meu mano. Eu giro, gente. Não tenho atenção. Eu fiquei duas horas em estado de choque total. E eu que lixo. Porque é uma cenoura que eu disse. Eu tive que falar sobre a paralisia. Vou contar bem brevemente. Eu tive a paralisia e eu tive a paralisia com um pesadelo. Porque tem a paralisia normal e a paralisia com um pesadelo. Você alucina. Eu não tive o pesadelo, graças a Deus. E aí você alucina. Você abre o olho aberto e acha que tá enxergando tudo. Só que você tá assim, ó. Tá dormindo. E eu achava que eu tava quebrando os meus dentes. Que eu tava, tipo, sei lá. Quebrando todos. E eu achava que tava sangrando. Eu sentia escorrendo o sangue. E, tipo, eu julgava que eu tava quebrando. Aí, tipo, eu fiquei duas horas assim. Ó, no chão, vamos lá. Com medo. Eu juro. Eu chorei muito. Chorei muito. E eu tentava gritar e eu não conseguia gritar. Tipo, pra minha mãe parar. Tipo, eu achava que tava quebrando. Eu até pensei, nossa, vou ficar mó feia e tal. Aí eu, tipo, queria gritar pra minha mãe me impedir. Tipo, me ajudar. Só que, tipo, ela não me ajudou. Porque eu não gritei. Porque eu não consegui. Quando eu tive, foi junto com o pesadelo. E eu vi um dos passando lá pro outro, assim, ó. Foi horrível. Foi horrível. E eu tentava gritar e, graças a Deus, eu tive algumas vezes. Mas essa vez, que foi a pior de todas, minha mãe tava dormindo no meu lado. Eu dormi com ela esse dia. E eu fiquei assim, ó. Porque a respiração, você consegue controlar. E se você respirar muito forte, aí ela acabou acordando. Aí ela me acordou. Só que nós, foi muito ruim. É, quando você respira forte. Eu fiquei uma semana tendo isso. Hã? Eu fiquei uma semana tendo isso. É horrível. Eu nunca tentei cortar o meu próprio cabelo. Aí já. 1, 2, 3, 4. Eu fiz vários vídeos no meu canal já se encontrando no meu cabelo. Vários. No Instagram e tudo. Eu deixei o Pedro cortar meu cabelo. Eu devia ter cortado o próprio cabelo. Olha que ele fez. Eu não tapei, eu acho. Agora que cresceu, né? Ah, tá bonitinho. Saber que responderam muito nos meus stories. O que é isso com o cabelo do peixe? É, eu tô aqui hoje que eu vou... Não, não, não. Isso aqui é um charme. Deixa um crecheio. Obrigado. É um charme. É um charme. Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. Sempre. Eu já. Não vai ter nenhum, gente. Não vai ter nenhum. Eu nunca que não vou falar antes. 1, 2, 3 e eu já. Ah, o arrependimento. A última é pro Pedro. Por favor, gente, vamos combinar aqui. Ninguém responde. Espero contar até 3. Ninguém responde. Vamos com calma. Ninguém responde. Ok? Vai dar certo. Eu nunca quebrei algo na casa de alguém me esconder. Quem que quebrou? O peixe? Eu já sei. Eu já sei. Eu ouvi uma porta de vidro. Após isso, hein? Não fui eu. Não fui eu. Falou que quebrou uma porta de vidro. O peixe. Vai. 1, 2, 3 e... Eu nunca. Nunca. Peixe, principalmente. O peixe vai quebrar a casa. Bora. Uma vez eu quebrei uma pia. Aí eu tentei consertar. Aí eu tava... Foi a do banheiro aqui debaixo, né? Não. Eu senti que virada. Uma chácara. Agora é. Eu achei muito de boa. Tranquil. Não foi tão polêmico, né? Tá deixando. Uau! Você tá muito desgostado. Gostei. Foi, muito obrigada. Eu acho que você vai me deixar pra ter uma volta. Acho que você pode... Já perdeu só a minha volta. Falou, galera. Pessoal, se você gostou, deixa o seu like. Mandem mais perguntas que vocês queiram que a gente responda. O canal do pessoal tá aqui também, Fábio. Vai tá aqui na descrição. O nosso canal tá na descrição. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.